Vamos dar um braço pra cima aí! Dá pra dar essa banheira aí! Energia para o Miguel! Estrela de luz Produz minha vida a brilhar Minha identidade Vou por esta e o louvor Sou teu devido frio Meu paraíso É o quê? Meu paraíso Meu paraíso Cadre o Miguel Alguém, rouba! Chega pra cima! Ué, é o meu paraíso da alegria! Alguém! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Estrela de luz Produz minha vida a brilhar Minha identidade Vou por esta e o louvor Sou teu devido frio Meu paraíso É o meu paraíso Abençoado 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 Ué, é o meu paraíso Mano, aefte Tr进 O tempo passou, e nada mudou, até a preservação, conta que o homem acabou, o homem acabou, a tua função, Teremos tempo inteiro, nossa riqueza está, nosso dourado vinteiro, o que é 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 o que. O que é 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 o A gente faz o gol, a gente faz o negócio Só tem que ver o que é o meu traíso É o apançoado A apançoado A gente faz o negócio da direção Mas não foi eu Porque eu vou te ver Eu vou caçar Eu vou te ver Mas o homem é o homem do meu cachorro Que foi em busca do meu Que me perdeu Eu vou te ver Eu vou te ver Música 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 Música